A deputada federal Laura Carneiro é autora de projeto de lei que regulamenta as profissões de cerimonialista, técnico de cerimonial e auxiliar de cerimonial. O cerimonialista terá que ter curso superior específico, o técnico em cerimonial curso de nível médio e o auxiliar curso fundamental. Com uma paulada só, a deputada está querendo conseguir matar três coelhos, nem o auxiliar de cerimonial, escapou. O regramento só conseguirá burocratizar tudo e desprezar talentos inatos que poderão exercer as profissões melhor que qualquer formado. O interesse pela propositura é visivelmente eleitoreiro. Até a próxima!